Muito bem, camaradas, vamos então resolver agora a questão 1 dos exercícios 1.1. Lembrando que o nosso curso de Álgebra Linear 1, Sistema de Equações Lineares e Matrizes, está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. Pessoal, o nosso curso é focado em resoluções de questões, mas futuramente aí pretendemos adicionar também as aulas teóricas. Mas, por enquanto, o curso conta com uma série de exercícios resolvidos. Bom, para quem tiver interesse, vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A questão diz o seguinte, em cada parte, determine se a equação é linear em x1, x2 e x3. Então vamos começar aqui pela letra A. Bom, numa equação linear, a gente não pode ter nem o produto, nem raízes de variáveis, e nenhuma variável pode estar envolvida em funções trigonométricas, exponenciais ou logarítmicas, certo? E essas variáveis aqui estão acompanhadas aí sempre de um coeficiente. Aqui no x1 não tem nada, mas fica subtendido que tem um 1 multiplicando aqui, certo? Então é um coeficiente vezes uma variável, mais 5, outro coeficiente, vezes a variável x2, menos raiz de 2 vezes x3. Essa é uma equação linear porque, olha aqui, a raiz está só sobre o 2, ela não está sobre o x3. Então é a raiz de 2 vezes x3. Então esse é uma equação linear, certo? Vamos para a letra B. Na letra B, aqui o primeiro termo 1 vezes x1, está correto, né? Mais 3x². Isso aqui já está errado, né? Não pode, a variável não pode estar envolvida em uma função exponencial. Só por isso a gente já descartaria. Mas olha o próximo aqui, ó, x1 vezes x3. Também não pode ter produto de variáveis. Ou seja, a letra B não é uma equação linear. Letra C, x1 igual a menos 7x2 mais 3x3. Aqui não há produto nem raízes de variáveis e nenhuma variável está envolvida em funções trigonométricas, exponenciais ou logarítmicas. Portanto, essa aqui é uma equação linear. Letra D, no primeiro termo aqui, a gente já vê, ó, x1 elevado a menos 2. E a gente viu que a variável não pode estar envolvida em função exponencial, tá certo? No segundo termo aqui também, né? Então a gente já descarta a letra D. Não é uma equação linear. Letra E, a gente tem logo no primeiro termo aqui, ó, x1 elevado a um exponencial fracionário, né? 3 sobre 5. Bom, a gente já falou que a variável não pode estar envolvida em função exponencial. Então a gente já descarta a letra E. Também não é uma equação linear. E, por fim, a gente tem aqui a letra F, certo? Em que o primeiro termo é π vezes x1. Até aí tudo certo. Menos raiz de 2, x2. O raiz está só sobre o 2 aqui. A raiz não pega o x2. Então aqui está correto também. Mais 1 terço vezes x3, correto também, igual a 7 elevado a 1 sobre 3, né? Aqui tem um expoente, só que não é na variável, né? É no resultado. Portanto, isso também é uma equação linear. Atende aí todos os critérios. Portanto, as que não são equações linear são a letra B, a letra D e a letra E. A letra A, C e F são equações lineares. Tá certo? Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E até a próxima.